Mas voltando aqui o assunto de moda, de tudo, de streetwear, você, vamos dar um toque aqui no jovem aqui, colorau, você acha que precisa ter grana pra ser um cara estiloso? O que você acha disso? Não precisa gastar muito, muita gente tem essa visão, só vou conseguir me vestir bem se eu comprar tal marca, só vou conseguir me vestir bem se eu comprar tal marca X, aquele tênis Y, o resto não presta, não é bem assim, hoje em dia a gente tem diversas marcas, diversas lojas também que entregam roupas legais, roupas de qualidade com preço bem acessível, até pro cara, às vezes o cara quer se vestir de uma forma básica, mas se vestir bem de fato, sacou? Então ele pode sim, não precisa gastar rios de dinheiro e dá pra ter um estilo bacana, dá pra ter um visual bacana. Dá, né? Dá. Certeza, né? Não precisa, e também, pô, às vezes o cara fala assim, ah, recebo muito comentário, ah, eu queria comprar o Easy colorau, mas tipo, eu não tenho grana, ah, eu queria comprar o tal tênis da Nike, às vezes na própria... Então, mas todos esses tênis tem take down, né? Então. O que é o take down? É os mais baratos que é quase igual. Sacou? Das mesmas marcas. Da própria marca, entendeu? Chama take down. Tinha nos primos, entendeu? Eu não sabia que tinha esse termo, eu aprendi na quinta, essa história. A história do take down, assim, que é um modelo e da própria marca, isso é uma parada interessante, né? Então, porque aí muita gente fala assim, ah, não, eu vou comprar o falso, o falsificado, eu falo, pô, mano, tem outros vários modelos da própria Adidas, por exemplo, que são animais que você vai ter um visual de presença, sacou? E com tecnologia também, tênis bom. Então, hoje em dia, a gente pode ter várias opções pra se vestir de fato bem e não precisa gastar muito dinheiro, né? Acho que esse que é a chave do segredo. E como é que você acha que o cara consegue chegar assim num estilo próprio pra também não ficar, como você deu o exemplo ali, ah, o cara quer o easy, mas tipo, o cara às vezes nem combina com o cara. Nem rola no dia a dia dele, né? Isso, saca? Tipo, porque às vezes a galera também dá meio que uma massificada, né? Nesse tipo, nesse visual meio... O padrão, né? Isso. Eu acho que alguns passos que são importantes pra você construir um estilo próprio, mas eu acho que, primeiro de tudo, você buscar referência. Eu acho que isso é muito importante. E você entender que as referências, que nem você falou, você não precisa copiar tudo o que o cara tá usando, entendeu? Você pode se inspirar. Eu acho que essa é a chave da parada, sacou? E você trazer isso pro seu dia a dia, então entender o seu dia a dia, muita gente já diz, ah, eu quero comprar um easy, quero comprar um... Aí o cara não sabe nem o que faz no dia a dia, sacou? Então, para, pensa. O que eu faço na minha rotina? Com o que eu trabalho? Quais lugares eu frequento? O que eu gosto de escutar? O que eu gosto de fazer, de fato, né? Como é que é? Eu faço algum esporte? Não faço? Então, você entender a sua rotina, você entender o seu dia a dia também é muito importante. Mas nesse ponto, assim, você tem um perfil, eu não gosto muito desse termo, mas você tem um perfil meio eclético, né? Assim, que você às vezes tá de camisa... Sim. Você é um cara... Você não usa camisa, né, Igor? Usei bastante. É, mas... Hoje em dia, assim. Hoje em dia, não, né? Polo, no máximo uma polo, né? É. Eu também tive uma fase da minha vida que eu usava muita camisa de botão, assim, saca? Tipo... Mas você é um cara que até hoje, tipo, você consegue... Você usa um blazer, você... Um blazer, blazer, não um tênis blazer. Mas você usa um blazer, você usa camisa, às vezes você tá com uma corrente, às vezes você tá... Sei lá, até mesmo com camisa de time, você consegue meio que... Transitar, né? E os jovens... Você acha que a galera que te segue e acompanha também tem essa... Então... Mais volátil? É o que eu sempre falo. Eu acho que esse lance é mais por diferença de idade, né, velho? Uhum. Tipo assim, eu acho, né? O cara que te segue com 18 anos não se liga muito na camisa, mas o cara que segue ele de 40... Vai dar uma olhada nisso, entendeu? Tem também essa questão e tem também a questão de você transitar entre os diversos estilos do homem, por exemplo, sem perder a sua essência, sacou? Então, pô, se eu tô com um costume, né, que é um blazer, uma calça de alfaiataria, por exemplo, um sapato, eu vou buscar modelos e vou buscar peças que conversem com o meu estilo também. Então, pô, outro dia eu tava com um blazer super bem cortado, com um blazer camuflado digital, sacou? Com uma estampa diferenciada. Se você olha de longe, é um blazer preto. Se você chega de perto, ele é camuflado digital. Então, eu vou buscando essas diferenciações nas próprias peças, por exemplo, mais alinhadas, entendeu? Tipo, expressar a minha personalidade, expressar o meu estilo próprio também em diversos estilos diferentes. E tem alguma marca que tá... Tipo, expressar o meu estilo também em diversos estilos diferentes.